Here! Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada! No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o E-Football 2023, porque saiu uma nova atualização hoje, versão 2.5 E nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, que eu vou passar todos os detalhes e todas as novidades e melhorias que vieram junto a ela Veio muitas coisas novas e muitas coisas interessantes, assim a gente pode chamar de fato de uma DLC, junto a Season 4, é claro, não podemos esquecer, né, cara? Esse E-Football 2023, eu achei bem legal a atualização, não consegui testar ainda, né, cara? Não tive tempo, vou testar provavelmente mais pelo tardar do dia Então se você perceber algumas dessas melhorias que eu passar a vocês, deixa aqui nos comentários, caso não tenha percebido Também deixa aqui, vamos fazer esse feedback pra gente saber se realmente essa atualização foi bem aceita pelo público ou não Não posso dar uma opinião mais bem pensada, né, cara? Porque eu ainda não testei, só temos as informações realmente que saíram sobre essa atualização, beleza? Então vamos entender melhor tudo que veio nela, então lembrando, desde o começo do vídeo, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhuma informação sobre o que sairá futuramente, sobre futebol, sobre EA e FC 24, sobre UFL e coisas do tipo, beleza? Então vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos falar sobre essa nova atualização, né, cara? Porque há tempos a gente não tinha uma atualização assim que vinha com bastante conteúdos A gente já esperava que essa atualização viesse com grandes conteúdos, só que sempre tinha aquele pezinho atrás por se tratar de Konami, né, cara? Porque às vezes Konami dá umas bolas fora, que eu vou te falar, hein, cara, é inaceitável Mas dessa vez acredito eu que tivemos sim um saldo bem positivo nessa atualização É claro que tem muitos conteúdos que prometem ser colocados há bastante tempo que não chegou junto a ela Mas tem outros conteúdos que não foram avisados anteriormente que chegarem e eu achei todos eles muito positivos, né, rapaziada? Então eu acho extremamente importante a gente debater um pouquinho sobre todas essas coisas Eu separei várias páginas pra gente ir mostrando cada um desses conteúdos aqui com você Pra gente ir analisando e vendo todos eles, né, cara? Que eu achei bem legal, beleza? E é claro que já temos coisas que foram disponibilizadas pra... É a próxima atualização para o 2.6 que eu vou trazer em um vídeo futuro pra acabar não ficando tão grande, né, cara? Porque essa atualização temos muitas coisas pra falar e se eu acabar misturando as coisas vai ficar ficando um pouco enrolado Ficou um pouco cansativo, né, rapaziada? Então se tudo der certo, no decorrer dessa semana eu trago essas outras informações que também foram disponibilizadas Fechou? Sobre essa e também sobre as atualizações futuras do eFootball, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada! Estamos aqui na tela primeiramente com a nota oficial É sempre por a gente dar uma atenção pra nota oficial que a economia disponibiliza Tudo bem que na maioria das vezes não diz muito, muita coisa, né, cara? Mas é importante a gente ver Porque, cara, às vezes diz algumas coisas interessantes que acabaram chegando, né, cara? Então eu não vou ler, eu vou deixar vocês lerem aí na tela, tá, rapaziada? Vocês lerem o que vocês tirarem de conclusão, hein, beleza? Vocês podem pausar o vídeo, ler a nota oficial, fiquem à vontade Porque se eu ler realmente vai ficar muito longo, né, cara? Eu vou acabar mostrando na prática os conteúdos pra vocês Mas aí é uma nota oficial que é importante Porque aqui eu falo um pouco mais sobre a gameplay, sobre coisas da conexão Que a gente acaba não percebendo dessa forma, né, cara? Por isso que eu acho importante vocês darem uma atenção, né, cara? Darem uma atenção para o que diz nessas notas oficial que a economia disponibiliza Após toda a atualização, fechou? Aí temos a segunda imagem Dá um pause aí nessa tela pra vocês conseguirem ler melhor A terceira imagem, são quatro imagens, hein, cara? Com textos, cara, que falam tudo sobre a jogabilidade no geral As melhorias que foram feitas, né, velho? E o vídeo tá bem completinho Só que se eu realmente me atentar a cada um desses pontos Eu ia ficar com meia hora de duração, né, cara? Por isso que eu prefiro você que tem interesse melhor Em saber de todos esses detalhes, pausar e acabar lendo por si só, né, cara? E a última imagem aqui também Fala um pouco mais também sobre os passes Eu acho bem importante a gente se atentar a tudo isso, né, rapaziada? Bom, eu acho que já deu um tempo bem suficiente vocês lerem, né? Beleza? Então vamos para o próximo detalhe Que foi disponibilizado também Que aí já não vamos mais a falar de tópico, né, rapaziada? Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Porque o Campeonato Brasileiro recebeu bastante conteúdos Que eu achei muito legal Tivemos muitas faces, tá, rapaziada? Também para o Campeonato Brasileiro Infelizmente não vou conseguir mostrar todas elas Mas se vocês quiserem eu trago um vídeo essa semana Mostrando todas as faces do Campeonato Brasileiro que chegaram também, tá? Mas os conteúdos em si do Campeonato Brasileiro Primeiro foi a bola Aparentemente chegou a bola, né, rapaziada? Do Campeonato Brasileiro Eu achei bem parecida com a do ano passado Mas eu vi as pessoas falando que essa foi a nova bola que chegou Nessa versão 2.5 Vocês podem me confirmar se é a mesma do ano passado ou não Eu acho que não Eu acho que deve ser sim a nova bola que foi incluída Nessa versão 2.5 Bem legal, né, cara? É sensacional Eu achei show de bola Outros conteúdos também que foram para o Brasil não Coisa que a gente pedia há muito tempo Só que agora, para mim, particularmente não faz tanta diferença Porque eu não jogo mais esses eventos na mesma frequência que eu jogava antes Que é sim um evento para o Campeonato Brasileiro, né, cara? Tanto Série A quanto Série B temos um evento disponível Eu sempre falei, cara, por que a Konami não coloca um evento para o Campeonato Brasileiro? Tem um Campeonato Brasileiro licenciado Por que eles não colocam um evento para ele, né, cara? Porque eu nunca fiz sentido isso na minha cabeça E, enfim, depois de um bom tempo, né, cara? De um bom tempo mesmo Chegou o evento do Campeonato Brasileiro Parou por aí, mano? Não, chegou as faces que eu falei para vocês Chegou a nova bola E chegou também o evento É claro que eu vou conseguir destacar algumas faces da Europa aqui Que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo Mas do Brasileirão ainda não Não teve um grande número que ainda atuou em São Passado Que eu consegui mostrar as principais Mas teve uma ou outra, tá, rapaziada? Que acabou por chegar Também tivemos os novos uniformes Como esse do São Paulo aqui, ó Esse novo uniforme do São Paulo Belíssimo, né, cara? Esse belíssimo uniforme do São Paulo Não está com o patrocinador da Sportbet.io Detalhe que eu achei estranho, né, cara? Não estar com o patrocinador Mas o uniforme em si está muito bem feito, né, cara? Não muda grande coisa Se o São Paulo ainda tem consciência disso Então acaba não dando muito trabalho para a Konami E acabaram fazendo ele, né, cara? Esse outro aqui também que chegou do Cruzeiro Cara, do Cruzeiro também está top demais, né, cara? Está top demais Estou achando esse short aqui, ó Aqui de um tamanho Aqui atrás fazendo meio que uma badá Mas beleza Esse detalhe a gente ignora Porque o uniforme em si ficou bacana Ficou bacana, né, rapaziada? Ficou bem produzido Já esse com o patrocínio, né, cara? Você pode falar Ah, mas vai ver que não botou o patrocínio no uniforme do São Paulo Porque é casa de aposta Mas o do Cruzeiro tem, né, cara? Do Cruzeiro tem Então realmente difícil de entender, né, mano? Esse daqui do Internacional também chegou Deve ter chegado alguns outros também Esse aqui eu vi a primeiro olho, tá? Esse do Internacional também Até agora todos que são patrocinados pela DITAS Com aquele abadá também embaixo Que eu não sei o porquê que tem isso Mas beleza, né, cara? Aqui o René Com o novo uniforme do Internacional Agora aqui, rapaziada Vamos destacar com vocês Os gráficos Esse aqui foi um print Que foi tirado da tela Após a atualização É claro que talvez tenha sido Em um momento bem oportuno do jogo Porque pode ser que Os momentos que vocês vejam no replay Não sejam com essa qualidade Mas muito foi observado Que teve uma grande melhora gráfica, hein, rapaziada? Grande melhora gráfica Mas não gráfica em si Não vou falar gráfica em si Mas de resolução principalmente, tá, rapaziada? De resolução Não, a resolução ficou bem mais limpa E nítida, né, rapaziada? E isso aí vai ficar mais claro Pelas próximas imagens que eu vou mostrar pra vocês Que dá pra ver também que o Messi teve Uma nova face Que eu vou destacar nos próximos prints Que eu também achei top, tá, rapaziada? Que vai mostrar aqui com mais detalhe Também é claro que eu vou mostrar mais alguns Mais algumas Mas aqui temos alguns escaneamentos Que rolaram dos jogadores do Barcelona, né, cara? Olha essa nova face do De Jong Com esse cabelo Pra mim ficou sensacional, hein, cara? Essas novas faces escaneadas Que eu não errei em faces escaneadas Ficou top demais, né, cara? Essa nova face do De Jong Que aqui temos algumas outras imagens E isso já desmente talvez alguns rumores De que o Barcelona deixaria de ser parceiro da Konami, né, cara? Na próxima atualização Na próxima versão Com esse novo escaneamento Pra mim desmente, né, cara? Porque tivemos muitos indícios De que talvez O Barcelona aceitaria um contrato de exclusividade Com a EA Sports Pra trazer um vídeo Não trouxe vídeo falando sobre isso Porque ainda não temos muitos indícios Pessoas falam que fechou Outras pessoas falam que não Então é bem complicado, né, cara? Eu saber realmente o que trazer pra vocês Aqui temos o grande The Stag, né, cara? O grande The Stag, mano Com o cabelinho na régua, né, cara? Com o cabelinho na régua Que vocês estão vendo Já com aquele novo implante Prótese Eu não sei como é que eu devo chamar Mas, cara, ele tava bem calvo Na vida real Ele fez esse implante na vida real No jogo Na vida real, é claro No jogo ele estava calvo até então E a Korami já tratou de arrumar isso, né, cara? Botou o cabelinho dele na régua, né, cara? Ficou chave, hein, mano? Ficou top, cara Aqui temos o Jordi Alba também Que também teve seu estilo renovado O Jordi Alba, rapaziada, também Eu acho que foi através do escaneamento E esses são alguns exemplos Porque devemos ter outros Os jogadores também do Barcelona Que tiveram novas faces, tá? Só que eu não vou destacar todos eles aqui Porque é muito mais importante a informação Se depois vocês quiserem ir lá, dar uma olhada Sentam-se à vontade Também tivemos algumas seleções disponíveis, tá, rapaziada? Na Raba Amistuso Que é a Liga dos Estados Unidos Que está genérica Na seleção de Amistuso foi colocada também A Liga dos Estados Unidos genérica, tá, rapaziada? A Liga Tailandesa Que veio licenciada E também a Liga dos Campeões da Ásia Os poucos da Korami vai colocando Disponibilizando O número de times, né, cara? O número de times lá presentes E com essa atualização chegou Novos três Novas três E eu achei bem bacana, hein, rapaziada? Eu achei bem bacana Bem legal É um acrescento também muito grande Na minha opinião Apesar de muitas pessoas não utilizarem Cara, é lá a possibilidade De vocês jogarem com essas ligas Quem gosta, né, cara? Quem gosta, né, mano? Aqui na sequência Temos as imagens que eu falei pra vocês Com mais detalhes Da nova face do Messi Que, cara, tá sensacional Não tenho o que comentar Eu particularmente acho Que essa imagem sim Sofreu alterações, tá? Porque é uma qualidade muito absurda Pra imaginar que se trata de futebol Tá? Vocês viram as outras imagens Ah, do Jordi Alva Do Terespec Aquilo sim é o e-futebol Após a atualização, tá, rapaziada? Isso aqui, acredito que eu Que deve ter sofrido alguma alteração Não sei Mencionar pra vocês Qual exatamente, beleza? Mas ficou muito bonito Vamos analisar essa e a face E essa do Neymar Ficou sensacional, né, cara? Essa face do Neymar O olho dele tá muito verde Não sei se é verde dessa forma Sei que ele tem olho claro Mas não sei se desse jeito Mas, pô, de resto Ficou bacana demais, hein, cara? Bacana demais Também algo que eu queria Secar pra vocês Que eu não separei um vídeo ali Mas é importante a gente salientar É que as expressões faciais Foram melhoradas Nessa atualização, tá? Isso fica claro Se vocês verem alguns trechos Eu acabei de esquecer de separar Mas fica a observação E também a movimentação dos cabelos Também foi colocada de volta, tá, rapaziada? Até o Mesta Com esse cabelo um pouco menor Tem as suas movimentações Então isso eu achei bem legal As movimentações também foram Introduzidas nessa atualização 2.5 Olha que algumas novas faces Que foram colocadas A do Vitinha Que aí já fica claro A diferença dessa Dessa imagem do Mesta Gráfica pra essa do Vitinha Mas beleza, né, cara? A face do Vitinha Que é um jogador titular no PSG Então é uma face muito importante De ter, né, cara? Aqui temos a do Mudrik Que chegou recentemente no Chelsea Que ficou ok também, na minha opinião É aquela que você já vê A diferença, né, cara? Das faces que eu mostrei pra vocês Do Barcelona De escaneamento E as faces que não são escaneamento, né, cara? As faces que são digitalizadas Então já fica uma qualidade Muito mais inferior, né, cara? Mas pelo menos, mano É algo aceitável, na minha opinião É importante de termos Aqui também temos a nova face Do Raul Jiménez Raul Jiménez O mexicano Com a sua nova face Com esse Eu não sei se ele já tinha isso na cabeça, rapaziada Mas aparentemente Foi isso que foi introduzido, né? Essa faixa aqui, né, cara? Essa faixa aqui na cabeça dele E além disso Também tivemos novas chuteiras Novas chuteiras aqui Novas chuteiras da Adidas Da Nike E também da Adidas, tá, rapaziada? Essa laranja É essa daqui É claro que agora Que a gente não tem a possibilidade De ficar criando personagens Acaba se tornando algo Um pouco mais insignificante Que muito poucas pessoas percebem Mas se foi uma introdução Uma introdução Uma Algo que foi introduzido No jogo, né, cara? É importante a gente trazer Porque se eu não falasse pra vocês A gente não ia nem descobrir, né, cara? Que essas chuteiras foram colocadas Porque não tem como a gente colocar Nos jogadores Ou no seu próprio jogador Que você está criando E por último, é claro Uma coisa que eu queria destacar pra vocês São sim as novas lendas Que chegaram, né, rapaziada? Novas lendas que chegaram Temos aqui o Seaman O Saviola Mert Sacker E também o brasileiro Ed Milson, né, cara? Todos esses jogadores Também foram introduzidos Como novas lendas E eu achei Particularmente Sensacional Todas essas novidades Que foram colocadas, né, rapaziada? E aí, o que vocês acharam Dessa atualização? Curtiu? Tá aprovada a atualização nova da Konami? Você vai jogar o eFootball? Vai usufruir Dessa nova atualização? Ou já jogou? Se você já jogou, cara Eu quero saber muito A sua opinião aqui nos comentários Eu não falei nada Sobre jogabilidade Porque O que eu podia destacar Sobre jogabilidade É o que eu mostrei na nota oficial É, agora pra dar uma opinião Minha própria Eu não posso ainda Porque eu ainda não joguei Então fica meio difícil Falar sobre O que mudou na jogabilidade Só que se você jogou, cara Vamos fazer esse feedback Deixa nos comentários O que você percebeu de diferente Fechou? O que você percebeu de diferente Após essa atualização Que eu quero muito saber A opinião de vocês Ficou por aqui, rapaziada Deixe seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou! Ficou por aqui